Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de saudar o Sr. Ministro e a sua equipa e a vinda a esta Comissão e gostaria de salientar algumas marcas que eu acho relevantes daquilo que ouvimos do Partido Socialista na primeira intervenção. O PS diz que falta economia a este Governo. Eu discordo, este Ministério e este Governo já fizeram mais pela economia do que os Srs. fizeram nos últimos seis anos. Aliás, eu acho que até falta um bocado de decoro e um bocado de responsabilidade a um partido que se diz disponível para o diálogo, mas que, pura e simplesmente, parece não se querer lembrar que nos últimos 15 anos tiveram 13 anos à frente do país. 13 anos num total de 15 anos. E se falam de uma conjuntura, essa conjuntura é complexa ou quase desastrosa, porque os Srs. obrigaram o país a recorrer à ajuda financeira externa internacional. Os Srs. tiveram 13 anos à frente do país. E, aliás, a forma até como se dirigiram ao Sr. Ministro e a esta bancada, acho que não decorre no tom próprio, quando disseram que esta bancada aplaudia efusivamente o Sr. Ministro, mas que depois o deixaria de aplaudir. Sabe, há coisas que distinguem o Partido Social Democrata do Partido Socialista. Mas eu gostava de lembrar que, quando falam de aplaudir até ao último dia, os Srs. aplaudiram efusivamente o último Governo até ao último dia. E agora querem esquecer-se o que é que esse Governo fez por nós. Onde é que estava o PS quando se entrou nas loucuras das PPPs e das escudos rodoviárias? Estava a aplaudir a irresponsabilidade do então Governo. Onde é que estava o PS quando cortaram 5% do vencimento dos funcionários públicos? A aplaudir efusivamente os discursos calorosos do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Primeiro Ministro daquela tribuna. Onde é que estava o Partido Socialista quando congelaram as pensões no ano anterior? Todas, incluindo as mais baixas. Sendo que este Governo teve o cuidado de descongelar as pensões mais baixas. Eu falo do Orçamento de Estado de 2012, Sr. Deputado. Mas os Srs. é que vêm falar do passado e os Srs. é que aplaudiram de pé muitas vezes quem nos trouxe até esta situação. e esquecem-se, ou querem esquecer-se, do sítio onde já estiveram, que foi naquela bancada. Não tenham memória curta e assumam um pouco mais as vossas responsabilidades. Ainda às perguntas concretas, Sr. Ministro. Gostaria de saber mais relativamente à questão do licenciamento zero, do problema de termos uma justiça mais célere e eficaz e também das alterações à lei da concorrência, enquanto vetores fundamentais para a criação de um ambiente empresarial mais amigo do investimento em Portugal. Há vários vetores que devem partir aqui deste Ministério, mas que tocam nos Ministérios, como, por exemplo, a Justiça, que sabemos é um dos maiores entraves à resolução de problemas entre empresas em Portugal. Queria também perguntar-lhe, relativamente à questão de retirar o Estado da economia para permitir que a economia tenha mais liquidez, ao Estado, o que é do Estado, à economia, o que é da economia, quais são os instrumentos fundamentais para dar liquidez às nossas pequenas e médias empresas, às nossas grandes empresas também, que têm grandes dificuldades de liquidez, o que é que já foi feito por este Governo relativamente a isso. E queria saudar também o trabalho notável que tem sido feito no âmbito do CREN, quer na sua reprogramação técnica, mas também com esta novidade que o Sr. Ministro nos trouxe, dos 550 milhões de euros que até ao fim deste ano ainda vão ser libertados por parte do Estado para a economia no âmbito do CREN. É um valor muito importante. 550 milhões de euros são muito importantes neste momento para a nossa economia. Muito obrigado, Sr. Ministro.